Oi pessoal, começando em um Arruma-se Comigo, gente, olha o tanto que eu tô bronzeada Eu tô até assustada, olha isso, eu tô laranja, não tô morena não, tô laranja mesmo Fiz uma marquinha esse final de semana que eu mostrei no vlog pra vocês, né, de eu ir pra praia Hoje, gente, vim fazer um Arruma-se Comigo, como vocês já viram aí no título, pra formatura do meu boy, gente Ele vai se formar, né, lá na aeronáutica, então eu vou pra formatura dele, vou viajar Deixa eu explicar pra vocês como é que vai funcionar esse Arruma-se Comigo A formatura não vai ser aqui no Rio, vou ter que viajar pra cidade dele pra ir pra formatura Só que lá eu não vou conseguir gravar pra vocês um Arruma-se Comigo Então eu vou gravar antes aqui pra vocês, vou mostrar o jeito que eu vou me arrumar, a roupa que eu vou decidir Vou escolher tudo aqui com vocês, o cabelo, o look, chega lá eu só vou me aprontar e vou, entendeu? Eu não preciso gravar lá pra vocês, então vai ficar mais fácil assim E é isso, gente, então eu vou mostrar aqui tudo que eu vou usar direitinho Hoje vai ser meio complicado, gente, porque eu estou assim, ó Esse aqui é creme que eu passei na minha cara, tá, gente, que ela tá oleosa Mas eu tô assim, ó, bronzeadíssima, então eu vou ter que achar uma base no meu tom, né E eu não sei se eu vou querer cobrir esse vermelhinho também, mas olha só, minha pele também tá toda manchada Então eu queria fazer uma maquiagem bonita, só que eu queria continuar bronzeada Então vamos ver o que eu vou fazer aqui, né Bom, gente, primeiro de tudo, eu quero começar fazendo um cabelo diferente, né Assim, meu cabelo ele é bem liso, então o que eu vou fazer? Eu vou já começando pelo cabelo, tá? Então assim, eu vou decidir o look com vocês, o cabelo, o sapato, a maquiagem, tá? Então fica aqui até o final do vídeo E aí, gente, eu tô de pijama embaixo Vou botar um cabelo pondo lado Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amarração com lenço, ó Que eu até mostrei em um vídeo aqui no canal, acho que lá no TikTok também Que eu vou usar um lenço pra poder fazer uma ondulação no meu cabelo Pra ele ficar bonito e eu não tenho babyliss Então, né, vamos ver se vai funcionar uma dica aí pra você, né Enrolar, deixar o seu cabelo onduladinho E aí eu vou usar esse lenço aqui Aí você pode pegar... Tem gente que faz até com leg, gente Eu não sei se dá certo Aí, o que eu vou fazer? Eu vou prender o meu cabelo de rabo de cavalo Vou amarrar ele no lenço Vocês vão ver se vai dar certo Isso, gente, eu tô fazendo antes da make, por quê? E antes de escolher o look e tudo, por quê? Porque tem que deixar bastante tempo, entendeu? Então, assim, já vou fazer pra deixar um tempinho Faz tempo, acho que mais um do lado fica Olha só, o meu cabelo, ele é lisinho, tá vendo? E eu vou tentar fazer uma ondulação aqui Então vamos lá Prendi as presilhinhas aqui do lado Pra não cair na cara na hora da maquiagem Vou usar esse olhinho aqui, ó, gente Da vela Que eu já mostrei aqui pra vocês Que eu tenho usado só ele, ó E aí você usa o olhinho que você tiver em casa, ó Vou botar só um pouquinho aqui E ele é muito cheiroso, cara E vou passar nas duas pontas do cabelo Eu dividi o meu cabelo assim em dois, tá vendo? A ação do rabo de cavalo atrás E dividi ele em dois Pra poder ondular Aí eu vou pegar o lenço, gente E vou amarrar no rabo de cavalo Aí você amarra, prende aqui no rabo de cavalo Não tem problema ficar um lado maior que o outro não, tá, gente? E aí eu vou enrolando ele, gente Então assim, tô começando o rum-se comigo Pelo cabelo já Pra deixar bastante tempo E aí enquanto vai pegando aqui os cachinhos Gente, eu não sei se vai dar certo não Porque da última vez que eu fiz isso Eu tava... Eu fiz isso e fui dormindo, entendeu? A noite inteira não ficou só Umas horinhas, né? Mas eu espero que dê certo Ó, e aí eu vou enrolando ele no lenço todo, tá vendo? E ficou assim, gente Ó, e vocês deixam aqui Enquanto vocês vão fazendo as coisas de vocês Vocês podem fazer isso na hora que vocês forem dormir Que é o ideal Só que eu esqueci de fazer E vou tentar fazer agora E aí, vamos lá Que eu vou botar as opções de look pra vocês E vou explicar como é que vai funcionar A formatura, gente Vai ser de dia Vai ser 8 horas da manhã Entendeu? Então vai ter que ser um look mais claro Não precisa ser um look longo De esporte fino Então assim São tons mais claros que eu vou usar Só que eu também não posso, né Ir periguetada, assim, sabe? Com short muito curto e tal Eu posso usar short Mas tem que ser larguinho Uma saia mais comportada Não pode ser nada Uma coisa assim Nada extravagante Isso que eu quero dizer Porque vai ser de manhã A formatura dele Então Eu quero ir bem linda Entendeu? Se a namorada troféu Que ele já fala assim Caraca Minha mulher é linda Eu vou decidir com vocês Eu separei 3 looks aqui De tons claros Um vocês já conhecem Que eu já usei Inclusive aqui nos vlogs Numa ocasião totalmente nada a ver Tipo, eu gastei um look à toa Que ódio, né? Look aqui com vocês E é isso, gente Eu não sou de repetir look E arrume-se comigo Mas nesse eu vou Então vamos lá Que eu vou mostrar As 3 opções pra vocês Ó, então a primeira opção Que eu separei aqui, gente É esse lookzinho verde Tá vendo? Que eu achei que é assim É super vibe de dia Dependendo do sapatinho Que eu vou botar E tudo bem Que ele é um cropped Mas a saia dele é Coz alto E ele é uma saia mais Ele é uma saia mais longa Tá vendo? Não é uma coisa assim Muito periguete Tem uma fendinha aqui Mas é tudo assim Muito delicadinho Então com um blazer branco Por cima Pra ficar mais comportado ainda Essa é a opção 1 de look A opção 2, gente Eu acho que não vai ficar Muito comportado Porque tá vendo? Que é um pouco mais curto Esse conjuntinho E aí o cropped Com a saia Só que a saia Ela é bem mais curta Que a outra É um short saia Na verdade Mas olha só Eu acho que não vai ficar tão bom Eu separei assim Só pra ver Eu vou ver no corpo também Foi a ideia que eu tive Com um blazerzinho branco Por cima também Então assim E o terceiro opção Que vai Eu acho que vai ser esse Entendeu? Eu vou botar as outras duas opções Que estão ali separadas Mas Eu acho que vai ser esse mesmo, gente Eu quis botar outras opções Porque eu já usei esse vestido Entendeu? Eu já usei uma vez só Mas pra mim já tá usado E aí já foi o suficiente Se eu já tenho foto com look Aí eu já fico com vergonha De mostrar pra vocês de novo Eu até repito Mas não gosto de ficar mostrando Entendeu? Mas é esse vestidinho aqui Que vocês já conhecem É o pé praticamente Tem uma fenda Descomportada Só que é um vestido Super delicadinho Uma vibe super Super de dia também Porque eu não posso ir Nada extravagante Então Eu não sei, gente Tem essas três opções de look Eu vou fazer a maquiagem E aí depois No final Eu vejo com vocês Eu já tenho o meu preferido Vocês sabem, né? Mas se o outro ficar legal Eu vou com o outro Deixa eu ajeitar aqui A Lush Tem o Prime Mas assim Vou começar pelo olho Vou começar pelo olho Peguei as minhas paletas Aqui que eu quero fazer Uma make rosinha Vocês sabem que eu tenho Extensão de cílios Então assim Tem que tomar muito cuidado Pra não cair na minha Extensão de cílios Então eu vou começar Passando aqui Corretivo nos olhos E vou usar a esponjinha Peleininha Pra fazer Calma que isso aqui Não é o corretivo Pra pele não, tá? Pelo amor de Deus Vou passar no outro olho Só pra eu poder Fixar melhor Pra eu ficar mais bonito A maquiagem que eu fizer Só pra encher o comecinho Aqui de rosa Tá vendo? Que tem um glitterzinho Rosa aqui E aí eu vou fazer Um degradêzinho Só que ao contrário Entendeu? Vai ser do rosa E aqui Rosinha aqui Vou fazer um degradêzinho Do rosa Pro clarinho Ó, que bonitinho Eu tinha que ter feito o quê? Esfumado o fundinho antes Mas Um esfumadinho aqui em cima Rosinha Mas eu devia ter feito antes, né? Mas como não foi Vai assim mesmo, gente Como eu não sou maquiadora profissional Não, tá? Porque a maioria aqui também Não seja Uma esfumadinha assim Bem de levinho, ó Tá vendo? Tá vendo? Peguei um outro tomzinho de rosa, gente Esse aqui é mais amendoado Vou passar aqui embaixo Ó Duas, tá vendo? Aqui na linha d'água Aí eu vou passando aqui, tá vendo? Eu não sei Dessa parte aqui não Acho que é linha d'água mesmo Tô dando essa esfumadinha Gente, o olho Por enquanto vai ficar assim Depois eu vou fazer o acabamento dele Entendeu? Aí por enquanto fica desse jeito Que eu vou fazer a pele E no final eu faço os acabamentos Passo o rímel Aqui embaixo Enfim Acho que assim dá pra ver melhor Tá vendo? Ficou assim Com um rosinha bem delicadinho Aqui em cima Enfim A maquiagem só termina Quando acaba A pele, gente Eu tô com medo Dessa base aqui Mais escura que eu Mas eu acho que assim Vai ficar mais clara E é a mais escura que eu tenho Pena cobrir o vermelhinho Da minha pele, cara Que eu tô toda moreninha Bonitinha Ó, gente Eu comprei essa esponjinha Aqui em lilás Na Shein, cara As esponjinhas da Shein São maravilhosas Tô ficando linda Agora quando a maquiagem dá certo É uma sensação maravilhosa Agora quando ela começa a dar errado A gente fica com cara de bunda Até o final Até voltar a dar certo Pele bonita Olha que pele bonita, gente Tal tá melhor A maquiagem que eu fiz Que antes não dava pra ver Por causa da pele Mas olha só Eu ainda puxaria mais um pouquinho Assim, olha que coisa linda Ai Tá ficando lindo E aí eu vou pegar esse corretivo Graças a Deus Eu tenho coisa mais escura aqui, gente Pra quando eu tô bronzeada Eles são muito bons E todas as minhas maquiagens Têm que ser hipoalergênicas Eu sempre falo isso aqui pra vocês, né Alergia E aí eu vou passar um pouquinho Gente, já passei o corretivo e a base Já criei essa camada na pele Eu tô achando a maquiagem coisa mais linda Tô acertando Retorno muito levinho, tá, gente? Bem levinho mesmo Acho que nem vai dar pra ver direito E vou fazer aquela técnica do pó Que vocês já conhecem Mas pra quem não conhece, gente Ela é assim, ó Você passa a espondinha Pega aqui, ó Da boca Tem que ser da boca, tá? Tá assim, bem quente Eu não sei o que é, mas essa técnica que faz Deixa eu ver com mais coisa Então essa técnica aqui É a técnica do bocão, entendeu? Com quem que eu peguei essa dica? Com a maquiadora da Kim Kardashian Pronto a maquiagem Eu tô achando a coisa mais linda Esse rosinha aqui eu amei Embaixo que eu tinha só que esfumar um pouquinho mais pra fora Mas ainda assim Tá lindo Tá lindo Ai, de quem falar o contrário aqui nos comentários Então, galera, gente Podem me corrigir Eu sei Eu adoro quando vocês me corrigem Assim Se você não for falar Ah, você tá parecendo o Bozo Ah, Emília do Picapó Amarelo Pode me corrigir, tá? Só não preciso ofender Me dão dicas de maquiagem Tipo, Mel, esfuma mais em cima Faz o contorno mais embaixo Sei lá Vocês sempre dão dicas assim maravilhosas Aí eu sigo Sempre aprendendo aqui com vocês Não só vocês comigo Até porque eu nem sei se eu sei fazer maquiagem assim Entendeu, gente? Eu aprendi com treino mesmo De blogueiragem Mas eu nunca fiz nada de curso, não Longe de mim E só um blushzinho, né? Por causa do bronze que eu perdi Por de Deus Tem que ter Essa maquiagem Impede o iluminador, né, gente? Ainda mais que vai ser de dia Vai ter aquele sol assim, ó Em mim Eu não sei se eu sei fazer esse iluminador, tá? Não rindo da minha cara Se eu tiver errada Me corrijam Acho que é assim, gente Acho que assim tá certo Tá bom, né? Ó Bem iluminada, tá vendo? E aqui dos lados também Então eu vou passar só esse gloss aqui Pra finalizar, ó Da Vitória Secret Não vou botar batom, não Quer dizer, que tem um cheirinho muito gostoso Eu vou pro look, então, gente Então maquiagem tá pronta Ó Ficou desse jeito aqui Foi bem rapidinho que eu fiz Vocês viram aí, né? Foi bem rapidinho Eu tô meio sentindo com essa marquinha, gente A gente bronzeada Eu me sinto no verão Eu amo verão, cara Fugindo totalmente do assunto aqui Eu amo o sol Eu amo ficar com calor Eu falando isso quase ligado, né? Mas eu amo ficar com calor Eu amo a vibe das pessoas Quem é triste em dezembro? Aí todo mundo fala Eu sou triste em dezembro Mas, gente As pessoas ganham o décimo terceiro Então é todo mundo com dinheiro A maioria, né? Das pessoas Não tô generalizando aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus Mas, assim A economia gira Quem é dono de loja Vende mais, entendeu? Quem é assalariado Ganha o décimo terceiro Sabe? Não estou generalizando Mas, assim A maioria das pessoas é feliz em dezembro, gente É só o calor, o verão A gente vai pra praia Ai, que vibe gostosa Que vibe de férias gostosa, sabe? Aí de noite vai Sai pra comer Toda queimadinha Gente, eu amo a vibe do verão Amo, amo, amo Eu não gosto muito de inverno, não Inverno pra mim dá aquela coisa De tristeza, de solidão De clima cinza Eu gosto de dia assim, ó As pessoas têm vontade de viver Tô falando por mim, tá, gente? Tô falando por vocês, não Vocês podem ser ao contrário Não tem vontade nenhuma de viver no verão Aquele calor desgraçado Aquele cheiro de CC no metrô Eu entendo até o meu lado ruim, tá? Ó, make pronta Make pronta Eu quero mostrar a marquinha Ficou desse jeito Bem delicada, vai Bem dia E mantive a cor da minha pele Eu acho que não ficou branca Nem estourado, ó E é isso Agora vamos pra roupa Que eu acho que vou fazer o vestido mesmo Até porque eu fiz uma make rosinha Já pensando nele, né? Vamos ver aqui A azul eu acho que eu não vou botar, não De qualquer jeito Ó, gente Falei que ia mostrar o primeiro lookzinho pra vocês, né? O azul não realmente não tá legal Porque tá muito curto E é uma coisa assim Mais comportada, né? Essa zaya tá super comportadinha Tá vendo? Ela tá vindo quase até o joelho E o cropped também Só que eu botei esse blazer por cima Eu achei nada a ver, gente O que vocês acharam? Comentem aqui Mas assim O ideal seria sem o blazer mesmo Só que, cara Eu não sei É de dia Só que eu tenho muito medo de ir Não comportada, entendeu? Ó, o lookzinho Sem o blazer Ficou desse jeito Ele é bem bonitinho Só que eu vou ficar muito insegura, entendeu? De tá vulgar De tá... Vulgar eu sei que não dá Mas de não estar apropriado pro ambiente Gente O vestido Pra vocês verem Eu não vou de chinelo não, tá? Pelo amor de Deus Eu ainda vou botar o sapato Mas olha como é que ficou a coisa mais linda Gente Nota mil pra esse vestido Eu amo ele demais Eu sei que ele fica super lindo Não tá vulgar Mas tá sexy, entendeu? Tá a coisa mais linda, cara Amei, amei, amei Vou com ele Ainda mais que combinou com a minha maquiagem Também, né? Super tudo a ver, sabe? Tipo, vibe de dia Só que eu tenho que tomar cuidado aqui Pra não levantar Entendeu? Mas aí eu tenho que ficar puxando toda hora Pra não ficar aparecendo muito Mas assim Coisa mais linda Com uma rasteirinha Com os detalhes aqui Que eu ainda vou colocar os acessórios Ficou perfeito Amei Vai ser esse Não tem jeito, gente Vou ter que repetir o look Fazer o quê? Tu nunca repetiu o look na vida, não? Ó, aqui vocês sabem que eu guardo Tá vendo meus acessórios? Eu acho que eu vou botar Esse conjuntinho aqui de colar Esse mix aqui de colar Que vai ficar super bonitinho Ó, gente De sapato Eu tenho essas duas opções Eu tenho essa na Bela Que é a coisa mais linda De saltinho assim Ó, super vibe de dia Branquinha e eu tenho essa rasteirinha aqui Brilhosa E ela é dourada E eu tô de prata Então eu não sei se vai combinar muito Vou botar os dois aqui E vou ver qual que fica melhor Ó, gente Botei os dois no pé A rasteirinha e a Ana Bela Comentem aqui qual vocês preferiram Eu acho que eu vou com a Ana Bela Mesmo, ó Não é um salto extravagante Entendeu? O que eu não quero Não é a vibe que eu quero Então eu acho que eu vou de salto mesmo Ficou assim Com a Com o saltinho, ó Look final Pronto Agora eu só vou soltar o cabelo, né? Que a última coisa Eu tava enrolando o máximo Pra ele poder ficar Bem onduladinho E aí eu vou soltar ele Botei esse acessório aqui, ó Botei aqui tudo pratinha Tá vendo? Que eu não gosto muito de dourada Acho que em mim não combina tanto E aí por isso também que eu escolhi o salto Entendeu? E pra ficar um look mais elegante também, gente Então comentem aqui o que vocês acharam Gente Olha esse cabelo Cara Deu certo Olha isso, cara Tá muito ondulado Olha Gente, tô chocada Ficou melhor da última vez que eu fiz Então quando eu fui dormir Olha os cachinhos Acho que isso aqui é cachinho Você fala, né? É Cachinho Olha só Tá todo ondulado Amei, amei, amei Que coisa linda Ficou onduladinho, então Ficou desse jeito Maquiagem pronta também Ó Ficou assim Ficou assim Bem rosinha Bem meiguinha Bem boneca Ficou assim, gente Coisa mais linda Eu gostei Comentei o que vocês acharam Estou pronta pra arrasar Agora é só copiar e colar, entendeu? Agora é só reproduzir quando chegar lá Mas assim Já tá tudo certo então Make, cabelo Deu tudo certo Ó Ai, eu tô muito orgulhosa E foi isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Da maquiagem Da roupa Acho que ficou legal Assim, acho que ficou super vibe mesmo Da formatura de manhã E se vocês tiverem gostado Deixa o like Se inscreve aqui no canal Não se esqueça de me seguir lá no Instagram E é isso Beijo